Bom, gente, então vamos continuar com a parte de resolução de acordes. Vamos estabilizar mais acordes para ver se eu consigo explicar para vocês de forma bem clara o que a gente deve fazer, como a gente deve proceder para deixar um acorde estável. Vamos agora para esse exemplo 3, em que vai mudar o acorde. Agora a gente tem um acorde de Ré, Fá e Lá, ainda em Dó maior. E agora a gente vai tentar pegar esse acorde e fazer a mesma coisa, seguir todos aqueles passos e estabilizar esse acorde de Ré, Fá e Lá, em Dó maior. Então vamos lá, o primeiro passo, verificar no campo harmônico em que grau está o acorde no estado fundamental. A gente tem que, se está no estado fundamental, a gente tem que primeiro verificar se esse Ré, Fá e Lá, está no estado fundamental. E é claro que ele está, porque a gente tem as famosas terças em cima de terças. Ré, uma terça para o Fá e do Fá para o Lá também uma terça. Então a gente tem essas duas terças sucessivas, caracterizando assim o estado fundamental. E aí basta a gente olhar então no campo harmônico e saber onde está esse acorde no campo harmônico de Dó maior. Já estou mostrando então aí o campo harmônico de Dó maior e a gente percebe que o acorde de Ré, Fá, Lá, no campo harmônico de Dó maior aparece em cima do segundo grau. Isso quer dizer que esse acorde de Ré, Fá, Lá, é um acorde que tem a função ou a sonoridade de segundo grau para a tonalidade de Dó maior. Agora então a gente já pode colocar o 2 em algarismo romano embaixo do acorde de Ré, Fá e Lá. O segundo passo é verificar se há algum grau instável no acorde, ou seja, aquele grau que a gente vai ter que estabilizar. Bom, aí faz-se de novo a escalinha do Dó maior, verifica-se quais são os graus estáveis e quais são os graus instáveis e a gente vai tentar localizar na escalinha se aquelas notas do acorde são estáveis ou instáveis. E aí temos a nota Ré, nota Ré, segundo grau, mostrando lá na escalinha, então é grau instável. A nota Fá é o quarto grau, também instável. E depois a nota Lá, que é o sexto grau, que também é instável. Isso significa que é um acorde completamente instável em Dó maior. É como se ele tivesse saído realmente de casa e ido para um lugar mais afastado. E ele agora vai voltar para casa, ele vai voltar para a sonoridade confortável da tonalidade de Dó maior. E é isso que a gente vai tentar, então, fazer agora. Lembrando do terceiro passo, a gente tem que verificar se tem algum grau instável no acorde, que seria o terceiro passo. E não tem, porque eu até botei algum grau estável, não, tudo instável. Então a gente vai ter que estabilizar tudo. A gente não vai manter nada aí. Todas essas notas vão ser trocadas no final das contas. E aí a gente vai para o quarto passo, que talvez seja o principal, que é estabilizar os graus instáveis, ou seja, todos, observando as regras de resolução ou de estabilização dos intervalos. Aquelas mesmas regras lá que a gente já tem usado. Vamos começar da nota Lá, lá em cima. Vamos começar da nota Lá. Ora, graus instáveis são sempre em Dó maior, Dó, Mi e Sol. Se eu for do Lá para o Dó, eu vou ter que pular o Si. Ou seja, vai ser Lá, Si, Dó, dá uma terça. Mais para baixo, eu caio em uma nota vizinha do Lá, que é o Sol, a uma segunda maior de distância, intervalar. E aí a gente chega, então, no grau estável mais próximo do Lá, que é o Sol. Aí resolvemos, então, o Lá. Vamos agora para o Fá. O Fá é o mesmo raciocínio. Bom, se eu desci do Lá para o Sol, eu até poderia subir com esse Fá para o Sol e formar uma espécie de unísono. Vou fazer um unísono, então, Sol e Sol. Mas, a verdade é que, se eu puder descer para o Mi, o Mi também é grau estável. E eu tenho, então, duas notas diferentes. Ora, lembra, acho que alguma frase que eu falei no meio de alguma dessas aulas é que eu falei? Para haver harmonia, é preciso que haja diferença. Então, duas notas diferentes vão dar a ideia de harmonia de uma maneira muito mais clara do que duas notas iguais. Se eu toco, por exemplo, Sol e Sol, eu vou ouvir o mesmo som. Eu posso até, de uma maneira bem mais abstrata, pensar em harmonia. Mas, se eu tiver, por exemplo, um Mi e um Sol, eu vou ter uma ideia de harmonia muito mais clara, muito mais evidente. Então, eu vou descer com esse Fá para o Mi. E aí, eu já tenho uma terça, dois sons diferentes, fazendo um intervalo consonante de terça menor. E faltaria, então, para terminar, a nota Ré. A nota Ré, usando a mesma lógica, eu poderia descer para o Dó e fazer, então, a famosa tríade de Dó maior. A tríade de Dó maior, que é Dó, Mi e Sol, estabilizar completamente esse acorde. A questão é, eu realmente posso fazer isso? Ou, fazendo uma outra pergunta, será se eu estou realmente observando as regras de resolução dos intervalos? Acho que não. Por quê? Porque, se você pegar, no primeiro acorde, eu tenho o Ré e tenho o Lá. Do Ré para o Lá, eu tenho um intervalo de quinta. Nem interessante se é quinta justo, eu tenho um intervalo de quinta. E são, vamos dizer assim, eu tenho três vozes nesse acorde. Como se tivessem três pessoas cantando cada uma dessas notas do Ré falar. Uma canta o Ré, outra canta o Fá, outra canta o Lá. Certo. Então, quem canta a nota de baixo, faz uma quinta com quem canta a nota de cima. Uma quinta, no caso, justa, né? E, essas duas vozes, elas se movimentaram para baixo. E, o intervalo entre elas, continuou sendo de uma quinta. Isso constitui aquelas tão indesejadas quintas paralelas entre as vozes que devem, não é que podem, não. Elas devem ser evitadas. Então, vamos dizer assim, a lógica de construção ou de estabilização, ela não vai funcionar dessa forma. Porque uma regra fundamental, que foi a regra do paralelismo de quinta, foi desrespeitada. E aí, a gente tem que respeitar essa regra. Como é que a gente vai fazer isso, então? Eu posso, em vez de descer do Ré para o Dó, eu posso subir do Ré para o Mi e dobrar a terça. Dobrar a terça é uma coisa que não é das mais desejáveis num acorde maior ou menor, é dobrar a terça. Porém, para a gente evitar descumprir aquela regra do paralelismo, que é, vamos dizer assim, uma das pedras fundamentais do nosso pensamento harmônico, ou da construção do nosso pensamento harmônico tonal, eu não tenho outro jeito. Eu tenho que dobrar essa terça, não tem mais para onde ir, certo? Então, esse acorde, ele ficou muito, mas muito esquisito, né? Para não dizer, ele ficou incompleto. Por quê? Porque a própria tônica do acorde, que é a nota Dó, ela não apareceu. Se você já deve relembrar lá dos intervalos, que muitas vezes a gente estabiliza o intervalo sem cair na nota principal da tonalidade. No caso, era sempre o Dó que a gente estava usando sempre, né? Mas, se está nos graus estáveis, está tudo bem. E foi o que aconteceu aí. A gente conseguiu, então, uma tônica incompleta, né? Não tem a nota Dó. Agora, fica um pouco difícil para cifrar esse acorde, porque... O que é que eu posso fazer? Olha, a nota mais grave é a nota Mi. A nota mais grave, vamos dizer assim, é a nota que fica uma terça acima da fundamental do acorde estável de Dó maior. Se eu pegar lá o acorde Dó maior, eu tenho a fundamental Dó, eu tenho a nota Mi, que faz a terça, e tenho a segunda terça, que é o Sol. E aí, para a gente cifrar esse, aspas, acorde, a gente teria que considerar a nota que está lá no baixo. A gente sabe que isso é um acorde de primeiro grau, porque estabilizou. Agora, se está no estado fundamental, na primeira ou na segunda inversão, a gente tem que olhar para a nota do baixo, da voz mais grave. E qual é essa nota? Tem até duas aí, né? Então, é um uníssono, né? Duas vozes estão cantando a nota Mi. Ora, se é a terça do estado fundamental, se é a terça do Dó, então eu tenho que classificar isso como uma tônica, ou um acorde de primeiro grau, na primeira inversão, e colocar o 6 aí de baixo. Não tem outro jeito. E talvez escrever em cima, assim, tônica incompleta, ou in, que às vezes alguns autores colocam uma, só para dar mais clareza para a cifra, dizer, olha, isso é uma tônica incompleta. Porque a própria fundamental do acorde não aparece aí, certo? Esse é um caso já um pouco mais diferente daqueles que a gente estava vendo, certo? Mas pode acontecer. Continuando, então, eu coloquei esse exemplo 4, já numa tonalidade diferente, de Dó maior, para mostrar para vocês que nem tudo na vida é Dó maior, tá? A nossa música, ela foi sendo... Vocês já estudaram os ciclos das quintas, já estudaram as armaduras, e vocês sabem que tudo isso aí são materiais sonoros disponíveis para a gente trabalhar música. Então, nem tudo se resume a Dó maior. Por isso, eu estou fazendo agora esse exemplo em Mi menor, e eu tenho o mesmo acorde, que lá, Ré Falar, claro, que lembrando que esse Fá, ele está sustenido, como vocês podem ver aí, né? Coloquei até entre parênteses, para mostrar, porque a armadura diz que esse Fá é sustenido. Então, já não é acorde de Ré menor, vamos dizer assim, é um acorde de Ré maior. É um acorde maior com a fundamental no Ré, falando de uma maneira um pouco mais acadêmica, mais técnica. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que classificar isso de acordo com a tonalidade de Mi menor. Então, a gente vai estabilizar esse acorde na tonalidade de Mi menor. Eu não moro mais numa casa, na casa que eu morava, agora eu moro em outra casa, mas ela continua sendo a minha casa. Eu morava no Dó maior, agora eu moro no Mi menor. Então, vamos começar a fazer aquele passo a passo, né? E o primeiro é verificar no campo harmônico em que grau está a tríade, no caso, em questão aí, né? Essa de Ré, Fá e Lá, Ré Fá sustenido Lá. E aí o seguinte, é o que vocês têm que fazer agora no caderninho de vocês, é escrever o campo harmônico, escrevam sempre isso, por mais que dê trabalho na munheca. Pensem que os compositores tinham que escrever para as dez instrumentos diferentes, às vezes até mais. E cada um tem que botar a nota de cada um, e que às vezes dava até problema, do tanto que eles tinham que escrever bolinhas num pentagrama, né? E que o campo harmônico nem é tão, assim, trabalhoso de se fazer. Então, façam. Façam o campo harmônico de Mi menor, coloquem a clave de Sol no caderno de vocês, pentagrama, armadura, escrevam a escala de Mi menor. E coloquem as tríades, façam as tríades em cima de cada fundamental do acorde. No caso, porque eu estou trabalhando com, o meu exercício me pede, o meu exemplo me pede uma tríade, né? Em cima do Ré. E aí, feito o campo harmônico de Mi menor, que é isso que eu estou mostrando aí para vocês, eu percebo que existe um acorde de Ré, Fá sustenido Lá, em cima do sétimo grau, lá no final, né? Ele foi aparecer já no sétimo grau, o que caracteriza, então, esse acorde como um acorde de sétimo grau em Mi menor. Ou seja, lembra que ele era acorde de segundo grau em Dó maior? Agora não. Agora ele está em Mi menor e ele já é considerado um acorde de sétimo grau. Isso tem um efeito, até psicológico, isso tem um efeito interpretativo. É como se ele tivesse uma outra característica, diferente daquela do Dó maior, porque ele aparece no sétimo grau. E cada um desses graus, cada um desses graus, desses acordes em cima de cada grau do campo harmônico, eles vão ter um efeito diferente, eles vão ter uma função sonora, uma função até interpretativa. A gente está falando não só de tecnicismos, a gente está falando de abstração. Um acorde de sétimo grau, ele vai provocar uma reação, uma interpretação diferente do que um acorde de segundo grau. Então, esse acorde aí, a gente precisa dizer que ele é de sétimo grau, porque isso é um material técnico, a partir do qual a gente vai conseguir se abstrair artisticamente. Por isso que a gente tem que dizer que esse acorde é um acorde de sétimo grau. Isso é um material técnico que se usava para se construir música, e que inclusive se constrói até hoje dessa forma. Aí, continuando, a gente tem que, no segundo passo, verificar se há algum grau instável no acorde. Ah, e não tem outro jeito, para verificar se esse Ré, esse Fá sustenido e esse Lá são instáveis, tem que escrever aquela escalinha de Mi menor, Mi menor. Escreve lá, dá menos trabalho do que o campo harmônico de Mi menor. Apesar de que no próprio campo harmônico de Mi menor já existe a escala de Mi menor também. Você pode até evitar fazer isso, mas você vai lá, escreve a sua escalinha, o ideal, você coloca, então, verifica que o primeiro grau, o terceiro e o quinto são instáveis. E o segundo, o quarto, o sexto e o sétimo são sempre instáveis. Que é o que eu estou mostrando aí para você, já nessa imagem. E aí, a gente simplesmente compara. O Ré, a gente já descobriu que ele é sétimo grau. O Fá é segundo grau. E o Lá é quarto grau. Quarto grau de Mi menor. Então, mais um caso em que eu tenho três notas instáveis. Todas as três são instáveis. A gente vai precisar, então, estabilizar essas notas. Não tenho grau estável. Nenhum. Nenhum é estável. Ou seja, não vai dar para manter nada. Todas essas notas vão ser trocadas por outras. E aí, a gente parte, então, para o quarto passo. Que é a parte mais interessante desse assunto. Que é, realmente, para onde eu vou? Para onde o meu som vai? Já que a música é uma coisa que acontece no tempo. A pergunta de quem compõe uma música sempre é. Qual a próxima nota? Para onde eu vou? Que regras eu tenho que seguir? Essa é a pergunta que todo compositor faz. Qual é a próxima nota? E é exatamente essa pergunta que a gente está fazendo aqui. Qual é a próxima nota daquela voz lá de cima, onde está o Lá? É isso que a gente vai descobrir agora. Porque a gente tem que seguir regras que baseiam o nosso pensamento da nossa linguagem musical. Vamos começar, então, pelo Ré. Bom, o Ré, eu vou fazer o seguinte. Gente, no Mi menor, o Ré é sétimo grau. Então, resolve direto para o... Resolve no Mi, certo? Eu nem coloquei, mas deveria... A gente vai usar sempre a forma harmônica na menor. Por que a gente... A escala harmônica de Mi menor. Sempre que for uma escala menor, a gente vai usar na forma harmônica. O que é a forma harmônica? É, você pega o sétimo grau e eleva em um semitom. Você pode ter que usar um sustenido ou um B4. Nesse caso, eu teria que usar um Ré sustenido. Para dizer que o sétimo grau foi alterado de forma ascendente e em um semitom. Então, é mais... Vocês vão ver isso mais para frente. A gente vai usar, então, no caso aí, um Ré sustenido, certo? E ele é a chamada sensível, né? O sétimo grau. Numa tonalidade menor, a gente vai aproximar da tônica do primeiro grau. Que é, no caso, a nota Mi. Então, esse Ré subiu para a nota Mi. E aí, a gente agora vai para a nota Fá. Bom, eu quero constituir harmonia. Eu quero dar a ideia de harmonia. Então, quanto mais notas diferentes, melhor. Esse Fá, eu posso subir para o Sol. Em vez de descer para o Mi, que é perto também, né? E formar um uníssono. Eu vou subir para o Sol. E ter duas notas diferentes, né? O Mi e o Sol. Duas notas diferentes, eu tenho uma melhor ideia de harmonia. Então, eu subi para o Sol. E fiz uma terça entre o Mi e o Sol. E aí, fica faltando a nota Lá. Bom, a nota Lá... Eu vou subir para o Si, que é o quinto grau, estável. Estou usando a mesma lógica lá do... Que eu fiz no exemplo passado. E vou subir do Lá para o Mi. Só que acontece a mesma coisa, ou vamos dizer assim, o mesmo erro que foi cometido no exemplo anterior. Que erro é esse? Quintas paralelas, tá? Eu já estudei isso. Eu já apanhei muito disso. Às vezes, ainda apanho. Porque, às vezes, eu não observo ali uma quinta paralela no momento em que eu estou harmonizando. E, opa, não. Vamos tentar evitar isso. Então, preparem-se. Porque ela vai estar presente muito na vida de vocês. E, de uma maneira severa, uma regra que vem lá de trás, de três séculos atrás, e não. Quintas paralelas são demodê, são indesejadas, são sonoridades pesadas. Se você for realmente pensar como pensava um Mozart, ou um Beethoven, ou um Haydn, e por aí vai, você não vai fazer exatamente o que está aí. Você não vai fazer. Eles não faziam. Porque era a lógica. Então, houve aí um paralelismo de quinta de novo. Do ré para o lá, no primeiro acorde, dá uma quinta justa. E são as notas, as vozes extremas. O ré, que está mais no grave, e o lá, que está mais no agudo. Dá uma quinta, entre as duas vozes extremas. O fá é a do meio. E se eu vou para o acorde seguinte, eu vou ter, nas notas extremas, outra quinta, que é o Mi e o Si. Ora, dá quinta entre a primeira voz, a voz mais grave e a voz mais aguda, e dá outra quinta entre o Mi e o Si, que também são, no caso aí, as notas mais graves e mais agudas. Então, é um exemplo típico de paralelismo de quinta, que é proibido. Não tem outro jeito. É proibido fazer de acordo com as regras severas do tonalismo. Aquelas que foram inventadas mesmo, que foram adotadas e cumpridas por esses grandes compositores aí do passado. E aí, a gente vai ter que resolver isso. Da mesma forma como a gente tentou lá sair pela tangente e fazer uma outra resolução, a gente vai ter que evitar essa quinta paralela no acorde estável. E como é que eu faço, então? Eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz antes? Ou seja, aquela, no caso aí, ó, nesse... Como resolver, então? Assim ou assim? Vamos para o primeiro ali. Primeiro caso. Primeiro caso, eu fiz um uníssono. Eu tirei aquela nota Si, e em vez de subir do Lá para o Si, eu desci do Lá para o Sol e formei um uníssono com a... No caso, seria a terça do acorde de Mi menor, estável, da tonalidade de Mi menor. Então, vamos dizer assim. Eu dobrei a terça do acorde. Eu escrevi duas vezes a terça do acorde. Pensem no acorde de Mi menor. Mi, Sol, Si. O Mi é o primeiro grau do acorde, o Sol é o terceiro, o Si é o quinto. Eu dobrei o terceiro, que é o Sol. E aí, eu criei, então... Bom, eu, desse jeito, eu estou respeitando aquelas regras lá, porque eu evitei o paralelismo, né? Ou, assim, desse jeito que eu estou mostrando agora aí para vocês. Eu tinha Ré falar, e aí, em vez de dobrar o Sol, eu fiz o seguinte. Eu subi do Ré para o Mi, do jeito que eu já tinha feito. Só que, em vez de subir do Fá sustenido para o Sol, eu desci do Fá sustenido para o Mi. E formei um uníssono na própria tônica do acorde, ou seja, no próprio Mi, na fundamental do acorde. E o Lá, eu desci para o Sol, para evitar aquele paralelismo de quinta entre o Mi e o Si. Então, eu desci para o Sol e formei Mi, Mi e Sol, certo? Aí, sou eu que tenho que me meter agora um pouquinho e dizer para vocês o seguinte, ó. Que o som disso daí é o mesmo, tá? O som desse negócio aí é o mesmo. Eu vou até mostrar e provar que isso é verdade. Eu vou tocar Mi, Sol, Sol. Agora, eu vou tocar Mi, Mi e Sol. Ora, é a mesma coisa, né? Mas o pensamento, a lógica, ela vai dizer o seguinte. Que vão ter, no caso aí, três pessoas cantando ou tocando cada uma dessas notas. Então, se duas pessoas cantam em uníssono, ou seja, cantam a mesma nota, significa que aquele som daquela nota vai ficar um pouco maior, um pouco mais alto. Porque tem duas pessoas cantando a mesma nota, certo? E existe uma regrinha que diz o seguinte. A gente deve, preferencialmente, eu não vou colocar isso como uma regra geral, não vou nem colocar isso de maneira formal agora aí, mas vou dizer para vocês. A gente deve evitar dobrar a terça do acorde, tá? Porque se você coloca uma terça no acorde, você já caracteriza esse acorde como maior ou como menor. Então, basta ter uma terça para eu identificar se o acorde é maior ou menor. Eu não preciso dizer isso duas vezes. Eu não preciso botar uma pessoa para cantar, no caso, esse Sol que aparece aí, junto para mostrar. Porque já tem alguém mostrando, certo? Então, para a gente não dobrar a terça, o ideal é a gente realmente fazer da segunda forma, dobrando a própria tônica. Por quê? Porque é a nota fundamental do acorde, ou seja, ela é a mais importante. Então, a gente dobra a tônica justamente porque a gente está falando de Mi menor. E se eu dobrar o Mi, eu estou me dizendo assim, não, eu estou em casa. Eu estou aqui na minha casa e estou dobrando o Mi, então. Porque eu sei que o Mi é menor já, porque já tem uma terça ali, que é um Solzinho ali escrito, que é suficiente para me dizer que esse acorde é menor e não maior. Ou seja, ele vai me mostrar que eu estou em Mi menor e não em Mi maior. Por isso que a gente vai, então, adotar, no caso ali, o segundo caso, né? Do Mi, Mi e Sol. E aí fica faltando cifrar o acorde, né? Bom, para eu cifrar esse acorde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a nota do baixo, porque eu já sei que ele é um acorde de primeiro grau. Porque ele já estabilizou, então ele já está no primeiro grau. Acorde em cima do Mi, né? E aí a gente tem que olhar para a nota do baixo, como sempre, né? Para cifrar, para saber se ele está no estado fundamental, na primeira inversão ou na segunda inversão. Bom, qual é a nota que está no baixo? São duas, inclusive, né? São duas notas Mi. Vamos dizer que um Mi é o baixo que está cantando, a voz mais grave. Então, é a própria tônica do acorde. Então, a gente tem que dizer o seguinte, que esse acorde aí é um acorde de primeiro grau, só, porque é uma tríade. Não vai colocar nada, nenhum número do lado, porque a cifra dele, a cifra de uma tríade, no estado fundamental, é só o algarismo romano. Vocês podem ver depois naquela tabelinha lá, que eu sempre mostro para vocês. E o que eu posso dizer, talvez, é botar um menos cinco, por exemplo. Às vezes, alguns autores colocam menos cinco, para dizer que a quinta está sendo omitida desse acorde. Tudo bem, né? Pode dizer isso, pode também não dizer, né? Mas já está caracterizado aí que, como a nota do baixo é a fundamental, então, a tríade está no estado fundamental. O que encerra, então, o nosso caminho para a estabilização desse acorde. E agora, para terminar, a gente vai para o último exemplo, que é esse aí, já é o quinto, já chega, né? Depois a gente vai ter que exercitar isso. Já usando uma tonalidade nova também. Agora, si bemol maior. A gente vai usar si bemol maior. E esse acorde aí, ré, sol e si bemol. Esse acorde em si bemol maior. Sintam aqui o si bemol maior. Si bemol maior é agora a nossa casa. E não mais o dó maior. Não, é aqui. E a gente tem um acorde aqui de sol menor. No caso, eu estou chamando de sol menor, como se eu estivesse cifrando. Mas tudo bem, é um acorde de ré, sol, si bemol. Eu estou aqui e apareceu isso aqui. Vamos cifrar, então, né? Bom, vamos seguir aqueles passos lá e vamos ver no que vai dar. Verificar no campo harmônico em que grau a tríade aparece. Escreve o campo harmônico, então, de si bemol maior. Escreve a escalinha de si bemol maior com a armadura. Coloca, faz todas as tríades e coloca os graus em algarismo romano embaixo. É isso que faz, assim que a gente constrói o campo harmônico. Não tenham preguiça de fazer isso, porque muitos tentam visualizar isso logo de cara e acabam se confundindo, tá? Então, no começo, como vocês estão aprendendo isso agora, é melhor escrever e depois deixar que o olho observe para saber em que grau a tríade, no caso o ré, sol, si bemol, vai aparecer, né? Só que aí, deu um ops, né? Este acorde não está no estado fundamental, né? Não é uma tríade isso. É no sentido mais amplo, né? Mas no sentido de ter as terças em cima de terças, não há. O que eu tenho aí, olha, é um ré que vai para o sol e forma uma quarta, e não uma terça. E do sol para o si, sim, eu tenho uma terça, né? Ora, mas a gente sabe que existem as inversões, né? E que a gente tem que trazer esse acorde para o estado fundamental. Para a gente realmente entender ou saber que acorde que a gente está trabalhando, a gente tem sempre que botar o acorde no estado fundamental. E é isso que a gente vai fazer agora. Porque, olha, eu não posso comparar esse acorde que está aí com nada que esteja ali no campo harmônico. Ele não vai aparecer lá daquele jeito, porque são apenas terças em cima de terças. E aí, a gente tem como fazer isso, né? Vocês já aprenderam no semestre passado, e vão continuar fazendo isso, que é oitavar, né? A gente vai oitavar aquela nota que está provocando algum tipo de não terça. Algum outro intervalo que seja diferente da terça. Que nota é essa aí, ó? É o ré, né? Porque do sol para o si está tudo bonitinho. Terça em cima de terça. Ora, esse ré, ele anota que está lá embaixo. Se está lá embaixo, é melhor ir para cima, né? E aí, se a gente vai para cima, vai aparecer isso daqui, ó. Sol, si, bemol e ré. O ré foi uma oitava acima. E aí, finalmente, eu descobri qual é o estado fundamental desse acorde. Esse é um acorde com a fundamental no sol. A fundamental do acorde, a base, aquele que fica lá embaixo, que sustenta, é a nota sol. Na tonalidade de si bemol maior. E aí, agora sim, eu posso pegar esse acorde no estado fundamental e procurar lá no meu campo harmônico, né? E ver onde ele está, olha. Ele está, olha, em cima do sexto grau. Sexto grau, olha, vai aparecer lá no campo harmônico. De si bemol maior, vai aparecer sol, si, bemol, ré. Exatamente as notas que a gente tem no nosso acorde ali. Tanto no estado fundamental, quanto nessa que eu não vou dizer ainda, não vou dar o spoiler. Nessa inversão que está aí no exemplo, tá? Então, a gente já pode colocar embaixo desse acorde aqui, o sexto grau, no caso, o seis em algarismo romano. Para dizer que ele é um acorde que vai desempenhar uma função de sexto grau nessa tonalidade de si bemol maior. E agora, vamos para o segundo passo. Verificar se há algum grau instável no acorde. Está parecendo que está muito difícil tudo, si bemol maior, um acorde invertido, tá? Mas, ó, tudo isso vocês já têm mecanismos de compreender o que está acontecendo. Bom, verificar se há algum grau instável no acorde. Eu tenho as notas ré, sol e si bemol, né? É bom sempre escrever a escala da tonalidade, saber quem são os graus instáveis e os graus estáveis. Então, a gente vai pegar aí, olha, vamos marcar, eu por preguiça já, né? Vou fazer só, fiz só os graus instáveis, marquei segundo, quarto, sexto e sétimo. No caso, as notas dó, mi, sol e lá. E vi quem são as notas instáveis. E, no caso, as outras, no caso primeiro, terceiro e quinto, são as estáveis. Que eu geralmente marcava de azul, faz de conta que tem um quadradinho, um retângulozinho azul lá nessas notas. Mas quais são as instáveis? Bom, é o dó, mi, o sol e o lá. Opa, então o ré, que aparece no acorde, ele é estável. Maravilha, né? A gente não vai precisar mexer. O sol, não, o sol é sexto grau. Então, ele é instável. A gente vai ter que estabilizar esse sol. Trazer ele de volta para o acorde da tonalidade de si bemol maior. E o último grau lá em cima é o si bemol. Ora, claro que ele é o primeiro grau, né? Então, ele é a nota mais estável de todas, em si bemol maior. De fato, que eu posso dizer, então, que esse acorde só tem uma nota instável, que é o sol. A única nota instável que a gente vai ter realmente que estabilizar. Agora, agora sim, eu fiz os graus estáveis ali. E aí, eu vou dizer que eu tenho duas notas estáveis, que é o si bemol e o ré. E, pelo terceiro passo, graus estáveis se mantêm. Mantêm iguais. Não muda nada, né? Por isso que apareceu logo aí, olha, eu já mantive o ré e o si bemol. Tranquilo, né? Já está tudo certo aí. Falta só o sol, né? Que aí a gente tem realmente que seguir aquelas regras de resolução de intervalos e estabilizar essa nota que está instável. E aí, a gente vai pegar, então, a nota sol e vai tentar chegar em algum grau estável, indo para cima ou para baixo. Bom, se eu for para cima, a partir da nota sol, eu posso... Bom, o lá não é, né? Então, para eu chegar para cima, eu tenho que ir do sol até o si. Que dá uma terça, sol, lá, si. Para eu subir do sol para o si. E eu posso também, pensando que eu tenho os graus estáveis. Vamos pensar lá. Si bemol, ré, fá. Si bemol é o primeiro grau. Ré é o terceiro grau. Fá é o quinto grau. Ou seja, si bemol, ré, fá são os três graus estáveis de si bemol maior. E, então, pensando agora nesse fá, que é o quinto grau, eu posso descer desse sol para o fá. Porque o fá é grau estável. E está bem debaixo ali do sol. É vizinho, né? Do sol eu desço para o fá, formo uma segunda, no caso aí maior, né? Segunda maior, sol, lá. Sol, fá. Sol para o fá, desce uma segunda, é mais perto do que subir uma terça do sol para o si. E lembre daquela regra. Graus, as vozes tentam caminhar por aquilo que fica mais próximo, né? Vai procurar os graus estáveis mais próximos. Então, o ideal aí é a gente descer do sol para o fá e formar esse acorde aí, que apareceu já totalmente estável em si bemol maior. E aí, basta a gente agora cifrar esse acorde, né? Eu sugiro que vocês construam os três acordes, como eu fiz aí, em cima do si bemol maior, né? Que é a tríade no estado fundamental, a tríade na primeira inversão e na segunda inversão, né? Ou seja, a gente colocou si bemol ré fá, estado fundamental. Aí, pega a terça, o estado fundamental. É o ré. Bota o ré embaixo. E aí, faz o resto para cima. Ré, fá, si bemol. Então, dessa forma, eu teria a primeira inversão. Primeiro, seis, com o ré no baixo. E agora, se eu pegar a nota fá, no caso ali, olhando para o estado fundamental, o fá e jogar para baixo, aí eu vou ter a segunda inversão da tríade, em que eu coloco, do lado do algarismo romano, seis, quatro. Então, eu teria o fá, si bemol, ré. Vê que são três acordes que se parecem muito, ó. Eu sinto que eu ainda estou em casa, né? Se eu saio disso daqui para algum outro lugar, como, por exemplo, eu saí agora para um quarto grau. Dá a ideia de que eu saí realmente de casa, né? Estou em casa. Si bemol maior. Aqui, sim, eu fui para quarto grau. Então, já dá uma ideia de que eu saí. Mas, se eu fico simplesmente variando essas inversões, parece que está tudo igual. E aí, então, já que eu estou em casa, basta eu saber em que cômodo da casa eu estou, né? Se eu estou na sala, no quarto ou na cozinha. E aí, bom, eu tenho a nota, no meu exemplo lá, eu tenho que estabilizou com a nota ré no baixo. Basta eu comparar, então, com a minha tabelinha lá. É primeiro inversão, né? Primeiro seis. A gente vai ter que colocar o seis de baixo, ou mais ou menos ali do lado, do um em algarismo romano. E assim a gente completa a... A gente completa a cifragem e a estabilização daquele primeiro acorde de ré, sol e si bemol. Pessoal, acho que depois desses cinco exemplos e de muito tempo de videoaula, eu espero, pelo menos, ter conseguido explicar como é que a gente estabiliza e como é que a gente segue as regras da harmonia, da comunicação entre os intervalos, da comunicação entre os acordes. Essas regras, elas são a base da harmonia. Elas são aquilo que a gente precisa saber para evoluir nisso, que é a linguagem tonal, que é a linguagem que precisa desse tipo de harmonia, que foi uma invenção nossa mesmo, com essas regras, para que a gente possa futuramente compreender as músicas de uma maneira mais abrangente, do jeito que elas precisam ser realmente compreendidas, e também que a gente possa, talvez um dia, manipular esses sons. Por que não? Pegar uma melodia e fazer um futuro arranjo, alguma coisa assim. Então, a lógica é essa. Certo? Não tem outra. Para a música tonal, que a gente vai encontrar em 99,99% das músicas que são consumidas, pelo menos, na maior parte do mundo, não tem outra saída. A gente tem que saber isso, porque isso é o que estrutura o pensamento. É isso que estrutura a própria linguagem harmônica. E isso vai servir tanto para Mozart, para Beethoven, para Pinduca, para qualquer coisa. Para qualquer outro compositor que trabalhe com a música tonal, o miolo, o núcleo do átomo, do pensamento, da estrutura, é esse. Então, agora, a gente vai seguir em frente, vai trabalhar alguns exercícios, que eu vou passar na forma de atividades, e a gente vai agora estudar um pouco dos chamados grupos funcionais, que são, aí realmente, de uma maneira um pouco maior, mais macro, o que a gente precisa saber sobre os caminhos da harmonia. Como é que a nossa harmonia caminha, a gente já sabe que é através daqueles sete acordes do campo harmônico. Agora, a gente vai saber um pouco sobre como isso acontece, geralmente. Como aqueles acordes, em cima daqueles graus, são usados. Vai ser o assunto da aula que vem, que está lá com o título de grupos funcionais. Então, eu me despeço de vocês, acho que foi uma boa maratona, essa parte de resolução, estabilização dos acordes, e vamos em frente, então, para os grupos funcionais. Um grande abraço para vocês, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto